Gente, olha só que casa bonita onde nós estamos agora. Tem piscina, tem grama aqui no quintal. E como vocês podem ver, como o Ronan tá mostrando aí pra vocês, aqui do lado da piscina tem até grade. Mas essa casa, ela não é simplesmente uma casa bonita. Aqui nessa casa, tem um projeto que hoje nós vamos mostrar pra vocês, que é um projeto encantador. Olha só, nós estamos chegando aqui na varanda. Gente, presta atenção nos detalhes. Aqui na varanda, tem a mesinha de vidro, as cadeiras, tem flores. Tudo bem bonito e ajeitado. E agora nós vamos mostrar pra vocês a cozinha dessa casa e também as pessoas que moram aqui, que vão contar uma história bem bonita pra vocês. Ou melhor, eu vou adiantar pra vocês. Aqui nessa casa, funciona um projeto bem bonito, com o que tem o nome Menina dos Olhos de Deus. Só pelo nome vocês, já dá pra ver como esse projeto é bonito. E agora nós vamos entrar aqui na cozinha. Olha só. Estamos entrando aqui na cozinha e encontramos, olha, café, pão de queijo e vamos conversar também com esse casal maravilhoso, que é o pastor... Jovenil. 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 E a Rose, que é sua esposa. Rose, me conta, como que é esse projeto, que eu já falei pro pessoal de casa, Menina dos Olhos de Deus, só pelo nome já dá pra ter a noção que é algo diferente, algo abençoador. É muito bom esse projeto, tá cuidando das crianças dia a dia, né, sendo uma dona de casa, como as outras mulheres. E eu fico feliz em tudo que eu faço aqui, eu faço por amor, né, por cada uma dessas crianças. Então, dentro dessa casa, funciona esse projeto, né, que cuida de meninas. Essas meninas, elas são de onde? São abandonadas? Como que é? Elas são, umas são daqui, outras são de fora, daqui mesmo, perto do interior. E é mandado pelo conselho e pela juíza, né, que traz aqui pra gente. Eu vou falar com o pastor, vou ficar aqui no meio. Olha, eu fui atender o telefone, porque aqui, na verdade, aqui funciona como uma casa normal, né, pastor? É uma casa normal, até o segmento é chamado de casa lar, né. Casa lar que é uma forma, assim, somos educadores, né, mas tomamos a posição de pai e mãe dessas crianças. E o nome diz menina dos olhos de Deus, porque a própria palavra de Deus diz que cuidarei de como a menina dos meus olhos, né. Olha, aqui é o quarto das adolescentes, né, Rose? De 12 pra cima, né? É da Ana Vitória e da da Grianne. Gente, olha, queria que o Rona mostrasse os detalhes. Tem duas camas aqui, tem essa questão que... Isso é muito importante, né, de manter isso na criança, nas adolescentes, a questão infantil. Mostrar que elas ainda são crianças, né, Rose? Mostrar que elas são crianças até os seus 16, 17 anos, porque hoje em dia a gente já não vê criança mais brincando com boneca, né, agora é internet, computador. Isso aí faz parte da vida delas também, né. Eu vejo isso daí como o mínimo que a gente faz por elas. E a palavra de Deus, ela nos ensina que nós temos que fazer o melhor. Que se for fazer, é que fazer com amor, com carinho, né. E isso daqui é resultado da ajuda, né, de pessoas, só um conjunto de pessoas que estão por trás, que nessa hora não estão sendo filmados, que nos ajudam nessa... nesse projeto. Aqui a diferença entre uma família normal é que tem pessoas por trás que estão nos dando suporte pra isso. Aqui é a segunda sala, a gente usa mais assim pra ela fazer atividade escolar, às vezes imprimir algum trabalho, pesquisar alguma coisa na internet, né. Rose, você estava me falando em off que teve uma menina que veio pra cá, né, foi criada aqui e depois retornou, as filhinhas delas retornaram pra cá, bebezinha. Me conta essa história. É a Marielle. Ela veio dali da Carolina Tenoli. Ela veio pra cá com as duas filhas porque acharam que aqui era melhor, porque aqui é uma casa de meninas, então aqui ela se sentia mais melhor estar do lado das suas filhas. Hoje ela já saiu com essas duas filhas, já até está casada e está vivendo muito bem. Olha, e essa sala aqui, ela é muito especial, né, Rose? Porque aqui é onde as meninas, em 15 em 15 dias, elas recebem a psicóloga aqui dentro. A psicóloga, né, médico que vem aqui visitar elas, e aqui também são os documentos que a gente guarda delas, porque são tudo planejado, cada um tem o seu, sua pasta, o seu, o dia a dia que elas fazem aqui. Nós voltamos aqui pra parte externa da casa pra fazer uma pergunta para a Rose e para o jovenil, que são os pais dessas meninas, pai social. Rose, o que esse projeto significa pra você com uma palavra? Amor. E pra você? É caridade, né? Caminha junto, amor e caridade, quase o mesmo significado, né? Só que se a pessoa tiver amor e não exercer ela, não tem valor nenhum. Então, nós apresentamos pra você esse projeto lindo, né, aqui atrás, essa piscina, essa água maravilhosa, que é a área de lazer. Nós iremos ficar por aqui, mas esse projeto lindo continua.